Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como configurar corretamente o antivírus para quem tem um sistema operacional Windows 10. Para quem tem um sistema operacional Windows 10, o antivírus é o Windows Defender. Ele se encontra no painel de controle. Para quem não conhece o painel de controle, não sabe onde ele fica, nem como criar atalho na sua área de trabalho. Assista o meu vídeo aí do YouTube, onde eu explico como criar atalho na sua área de trabalho e consequentemente eu faço o painel de controle. Aqui eu já criei o atalho do meu antivírus, a minha área de trabalho. Nós vamos abrir ele. Aqui ele está aberto. A primeira parte da configuração é as configurações mesmo. Então a gente vem aqui em configurações. Nós vamos abrir configurações. É só clicar nela. Ela abre. Então aqui nós temos três opções que a gente tem que marcar. Proteção em tempo real. Isso ajuda a localizar e impedir a instalação. Ou execução de Malve em seu computador. Você pode desativar essa opção temporariamente. Mas se ficar desativada por muito tempo, vamos reativá-la automaticamente. Então, essa opção precisa estar marcada. Vamos supor que você encontre ela assim. Quer ver? Desativada. Deixa eu desativar a minha aqui. Quando ela está desativada, ela está dessa cor aqui. Então você precisa clicar nela aqui, né? Nessa caixinha. Vamos esperar um pouquinho. Ela vai ativar. É algo muito rápido e simples. Essa caixinha, né? Ativou. Essa proteção em tempo real, ela serve para quando você está com seu computador, você está utilizando a internet e tal. Então você sempre vai estar protegido em tempo real. E... Lembrando também que os antivírus, ao marcar essas opções, ele faz atualizações automaticamente. Temos também essa segunda opção. Obtenha uma proteção melhor e mais rápida enviando informações à Microsoft sobre os possíveis problemas de segurança que o Windows defende encontrar. Então essa aqui também está marcada. Você precisa marcar ela também. Para você estar protegido cada vez mais. Isso aqui envia, né? Possíveis problemas à Microsoft. Então você marca ela que está azulzinha. Eu fiz a demonstração lá lá de cima. Quando ela está escura, apagada, que está desativada, ela precisa estar azulzinha, branquinha assim. É só você clicar dentro. Esse nó aqui está ativado. Então tem a terceira opção aqui, né? Você precisa estar ativando também. Ajude-nos a melhorar o Windows Defender enviando exemplos de malware à Microsoft para que possamos saber mais sobre possíveis problemas de segurança e capturá-los o quanto antes. Então, você estando com essa opção ativada, a Microsoft coleta automaticamente no seu computador possíveis problemas de malware e vírus que possam tentar invadir seu computador. Você vai ver que você está navegando no site. Então, ao vosso, quando você for fazer um download no seu computador, a Microsoft identifica na hora e já vê se é um vírus ou um programa malicioso. E já bloqueia ou produz mais segurança para o seu computador. Então, você tem que estar com ela marcada. Ela está dessa cor aqui, azulzinha, se não está ela marcada. Você marcando essas três opções, você vai estar protegido contra ataque por vírus e vai estar protegido em tempo real. Aqui tem essa outra opção aqui, né? Que é atualizar. Eu vou só abrir ela, pessoal, para dar uma olhada. A minha aqui está totalmente atualizada. Ó, definições de vírus e spyware atualizadas. As definições de vírus e spyware são automaticamente atualizadas para proteger o computador. Então, você não precisa fazer nada. Após marcar aquelas três opções lá, seu antivírus está configurado. Para fazer atualizações automaticamente. Mas se você quiser fazer um manual, é só você clicar aqui. E você vai estar atualizando o seu computador. Mas não precisa, porque nós colocamos em automático. Beleza. Após fazer isso, você tem essa outra opção aqui. Essas opções aqui são exames. De vistorias. Para ver se tem algum vídeo do seu computador. Então, se você marcar essa opção rápida aqui. Você vai fazer um tipo de vistoria. Tem três tipos. A rápida, a completa e a personalizada. Vamos supor que você marcou a rápida. Você marcou a rápida, você vem em verificar. Clica em verificar. Ela vai começar uma vistoria no seu computador. Assim que começa a vistoria, você pode vir cá e fechar seu computador. O seu computador, o seu antivírus. Ou minimizar. Minimizou. Você pode usar a internet, pode usar o programa e tal. Ele vai estar fazendo a vistoria no seu computador. Após terminar, ele vai te avisar. Você vai ver se tinha algum vírus, né. Para você estar tomando as devidas providências. E as informações necessárias. Essa rápida aqui, ela faz a vistoria dos arquivos maiores. Os programas, né. E tal. Os arquivos maiores dos programas. Tem a completa. A completa, ela faz a vistoria completa. De cada arquivo, de todos. Não escapa nada. Basta você marcar a opção. E vir. E colocar para verificar. Então, você clica em verificar. Ele vai começar a vistoria no seu computador. Você pode vir. Fechar. Ele vai continuar fazendo a vistoria. Ou minimizar também. Tanto faz. Ele não vai parar. Ou você pode vir em personalizado. Clica em personalizado aqui. E também vem e coloca para verificar. A personalizada. Você precisa escolher qual programa. Que você quer fazer a vistoria. Essa aqui é individual. Então, vamos clicar aqui em verificar. Abre essa nova janela. Que a gente vai no disco C aqui, né. Vamos supor que você quer ver um programa no disco C. Então, vamos abrir aqui. Vamos escolher um programa aqui do... Programa Files. Clicar aqui. Está marcado o Google. Mas eu vou desmarcar aqui. Porque é muito conteúdo aí. Vamos escolher apenas... Deixa eu ver aqui. Ah, só o Google. Só o Chrome mesmo. Esse programa é muito compreendido. Vamos... Se não vai demorar demais. Deixa eu ver uma aqui. E... Microsoft NET. É... Vamos marcar isso aqui para nós ver. Marcamos aqui. Aí a gente vem. Vamos ver aqui em OK. Para a gente fazer a vistoria. Vamos dar o OK aqui. Aqui está fazendo a vistoria. Está vendo? É muito rápido. Porque ficou um programa só. Verificação concluída em quatro itens. Nenhuma ameaça foi detectada no computador durante o exame. O computador está sendo monitorado e protegido. Está vendo? Isso eu fiz só um exemplo. Aqui é da personalizada. Esse exemplo que eu fiz. Para vocês verem como funciona. No caso... Da rápida e da completa. Você não vai precisar... Escolher nenhum programa. Igual nós escolhemos ali na personalizada. Você basta clicar... Na rápida ou na completa. E colocar para verificar. Eles vão verificar os programas. Do computador normal. E tal. Aí basta fechar. Nessa personalizada aqui... Você escolhe um programa que você suspeita. Você pensa... Será que esse programa que eu abaixei é um vírus? Está no seu computador. Será que é um vírus? Então você marca... Ela acha o programa... E faz a vistoria. Já a completa é rápida e necessidade disso. Eles vão... Vistoriar... Todos os programas... Todos os arquivos. Só que vocês... Só que vocês veem uma demonstração. Mas tanto... Na símbolo... Na símbolo... Como na completa. Após terminar... Vou mostrar a quantidade de itens... E se foi detectado alguma coisa. Algum vírus no seu computador. Esse programa que nós vimos aí... Só tem quatro itens. Levou mais ou menos... Em torno de uns... Cinco, dez segundos. Essa é a vistoria. Mas a rápida leva em torno de uma meia hora. A completa leva uma... Uma hora. Duas. Três. Conforme for a quantidade de arquivos... E programas que tem no seu computador. Aí depois vai mostrar a quantidade de itens. Se for muito ito... Vai mostrar aqui também. Se for pouco também vai mostrar. Então faz. E se tiver alguma ameaça também... Vou te mostrar. E... Se encontrar uma ameaça... Ele bloqueia... E exclui o antivírus... O vírus no seu computador. Esse aqui é o melhor antivírus. Na minha humilde opinião. Então eu já conheço esse antivírus aqui... Desde muito tempo atrás. Já no Windows 8. E na versão do Windows 10. Continua o mesmo antivírus. E lembrando que é sempre bom. A gente está com o nosso antivírus configurado. E o original do sistema. Esse aqui é o antivírus original. Para quem tem um sistema personal. O Windows 8. E o Windows 10. Se você tem algum outro antivírus aí. No seu computador. Você pode estar fazendo a exclusão desse outro antivírus. E ativando o seu antivírus. Que é o Windows Defender. Que é o original. Da Microsoft. Para quem tem um sistema operacional. O Windows 8. E o Windows 10. Pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Ao fazer isso. Você vai estar protegido. Em tempo real. Vai fazer as autorizações automaticamente. E você não vai estar correndo risco. Lembrando que é sempre bom. Você fazer. Downloads para o seu computador. De jogos. De aplicativos. De programas. Somente de sites oficiais. Que aí você vai estar. Cada vez. Protegendo mais o seu computador. E consequentemente. Vai ficar tranquilo. E protegido. Pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa eu fechar aqui. Dá um joinha aí para nós. Qualquer dúvida. Pode escrever para nós. Nosso canal do YouTube. A gente vai procurar. Dar a solução para vocês. E no mais é isso. Boa sorte para todos. Se inscreva no canal. E até mais.